Rogério Lobato considera Maria Alcateri aplica sistema ditadura e a Partido Fretilin. Militante Partido Fretilin, atual presidente da Autoridade Raióa, Rogério Lobato, russo, para o militante Partido Fretilin, atu-labele da confiança na FATIN para Maria Alcateri, e Rogério considera secretário-geral Partido Fretilin, aplica sistema ditadura e a Partido Laran. Razaun, líder nasional nehateten, Maria Alcateri aplica sistema ditadura e a Partido Laran tambalakoi entrega kargo bajara saun von Sira, no continua asumi to oin loron, atu militante Sira, tane na FATIN-nya. Rogério Lobato hatu kestaung ne, relasyona o seremonia komemora saun dinan lima nulu fundesaun Fretilin, neberializa e a Komite Central Fretilin sabadu ne. Camarada Sira, Fretilinian, para atu-labele fiar de maizma. Nia, tona, nia, denge, lori Fretilinianaran, para emabela harénia. Tama, nia, malori Fretilinianaran, nia, la, concluirten. Claro, que toco-to, tenke, troca. Nia, magditador, nia, magtotalitario, los, Rogério Lobato. Rogério Lobato, hakara katumuda Fretilin, para emabela FATIN. Nia, belia FATIN. Lohznia, bukadeit be, sira be, halotuir nia, ne. Toma, sira gava nia, 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 ma fundador, fundador. Iesorin Seluk, militante partido Fretilin, juzi Agustinu Sikera, somocho hateten. Tempo ona, atu-troca, lideranza ihe partido Fretilin. Hanesan, presidente, no secretario-geral. Tama, militante, barak, la conona confianza. Dune, afeta, bavotus, partido nian, tun. Raúl, la osla agradece. Raúl, minha secretaria-geral, Maria Alcatiri, o presidente Francisco Guterres Lula. Maibé, sira tem que halor reflexão e da boa tebes. Tamba, libertação da pátria, amihoto, liberta. Adessa, ita roto. Oitu, anca barak, ita contribui, ita libertad na itania pátria, durante 24 anos. Agora, 25 anos, ita russiquela, ita palavra de ordem, calema, ita liberta. Povo, russiquiakomukit, ro, nakukum. Ida nemak sai problema. Então, precisa, precisa halor reflexão. Particularmente, 50 anos, bavotus, precisa halor mudança. A mi agradece, hau agradece, sira minha contribuição toma. Sira minha maté na toma desde idade e da jovem. Todos eles não querem 14 anos. Mas a vida, sira a vida, já não é indiante, sira nem atufou o sucesso do partido. O que é o senhor reflexão ou insano? Diga. Reflexão ou insano? Reflexão, não é, mas tem que halor mudança. La aí é mudança, problema, problema continua na fase. O que é o mudança do insano? Mudança liderança, a partir do Laranbe, a mi defende desde 2018. Em 2018, já vi que é que saudoso, Luís Lobato, Macahu. Hoje, loranen, a laiha, tiawana, a mesak, mas a musik continuou na fase. Ideia, idanebe. Tamba ideia, né, a nessa única alternativa para Fretilin, a Tulao Baun. La aí ha mudança, pon certeza, que é ma se a lai na fase. Antes, né, secretário-geral partido Fretilin, Maria Alcateri, declara catac, se a entrega de cargo de líder seluc, o enjira que era la senana Guzmão, se dão entregamos cargo presidente partido CNRT, Bajera São Fon. Agustino da Costa, Adriano Verdial, GMN.